Mas é... Pessoal, é o seguinte, aqui é a TV Rua, bikebookblogspot.com, muraldebugarim.com Nós estamos pedalando pelas ruas de Salvador desde cedo, desde nove da manhã, cedo pra dia de domingo, né? Com essa equipe aqui, Andréa Marques, nossa querida pedalante, advogada, bicicleteira Inaugurando, batizando sua dobrável Minha amiga Nazaré, cantora, compositora, aqui também, ó, com a sua dobrável É, é nosso amigo Deraldo Internacional, quem precisar de mecânico de assim, mas é mecânico de carreta, é coisa internacional, é com o nosso amigo Deraldinho Então vamos dar uma voltinha aqui pra mostrar às pessoas que o novo mercado que vem aí com toda a higienização, né? Pelo menos é o que é prometido E nós aqui vamos andar de bicicleta aqui, ó, na maior tranquilidade pelo novo mercado de São Joaquim Então, galpão de água de meninos, feira de São Joaquim Então, de bicicleta fica bem melhor, viu? Você vem aqui fazer sua feirinha, comer sua maniçoba, sua feijoada, pegar sua fruta, né? Olha aqui, ó, as frutas aqui, mesmo dia de domingo, mesmo de domingo fica aberto, olha Agora, pra nós, o importante é vir de bicicleta, porque a gente se diverte e vem conhecendo também essas coisas, né? Ali o guarda tá dizendo que não pode passar de bicicleta, o que é muito normal Mas, mas a gente vai... Ó, amigo, a gente só vai dar empurrando, tá ok? Pode ser, né? Tá certinho ele, não pode pedalar, porque tem muitos pedestres A gente só quis fazer uma demonstração de que há um espaço aqui que dá pra você vir de bicicleta É só empurrar a bicicleta, né, patrão? Não tá proibido de entrar a bicicleta, só não pode pedalar, o que é muito natural Porque tem muitos pedestres, pode ter um acidente Obrigado a você e parabéns pela nova feira, que você também tá ajudando a construir, né? Obrigado Tá aqui, ó, peixes e mariscos, obrigado Peixes e mariscos, né? Dia de domingo, amigo, tá aberto aqui, de que horas a que horas Quer dizer, nem todos abrem, né? Até cinco Até cinco horas tem gente aqui, né? É Olha, a cerveja eu não vou tomar A cerveja eu não vou tomar, mas você vai aparecer aí Ele não quer não, ele não quer não Então, muito obrigado, ó Então, obrigado, viu? Obrigado Obrigado pelo convite Olha aqui, ó Aqui nós vamos sair Pra pedalar aqui Eu pensei que ele tava convidando pra tomar cerveja Mas ele queria mostrar a cerveja Posso mostrar a imagem aqui? Pode Olha aqui, ó Você vem aqui, ó Dia de domingo mesmo Tem abertos É aqui, ó Tem feiro Bastante Bastante barraquinhas já abertas Aqui tudo higienizado Não está mais naquela feira Vai ser tudo mudado pra cá Pelo que a senhora sabe, né? Como é o nome da senhora? Cristina Dona Cristina Parabéns, viu? Pelo novo espaço aí de vocês, viu? Obrigado Então nós vimos de bicicleta Nesse espaço aqui Repetindo Não dá pra Pra ir pedalando Mas você pode ir empurrando a bicicleta Faz sua feira Bote aqui na cestinha, ó E vai embora pra casa Estão melhorando bastante aqui, ó A feira de São Joaquim Barzinho também aqui Abençoada Bar e Petiscos Bar e Restaurante Oxente Pessoal aqui tomando uma cervejinha Olha a coisa linda aqui, ó Pimenta Como é o nome dessa pimenta aí? Nazaré Nazaré, além de artista Eu não disse Nazaré, além de musicista Bicicleteira Ela também é mulher da Da Como é que se chama uma pessoa Que faz comida boa no seu caso? Como seria? Porque ninguém quer ser mais chamada de cozinheiro, né? Olha, eu sou uma grande improvisadora É uma improvisadora Faz comida gostosa e breve Tá inaugurando um espaço lá em Nazaré Tá evoluindo pra isso, né? Nazaré Bar e Nazaré Ela mora em um casarão em Nazaré E está trabalhando Pra que haja um espaço No fundo da casa dela Que é um quintal grande Com músicas Com petiscos E vamos Quando se inaugurar A gente avisar pra vocês Olha aí que coisa linda Aqui, ó Matando de inveja A concorrência aí, né? Matando de inveja A Andréa tá com vontade De levar todas as coisas Tem uma rapadura ali, ó Se tiver rapadura Com 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 meu nome Gengibre Eu vou querer Olha, Carla Vou levar essa Carla Menezes É uma amiga nossa Que pedala com a gente E que gosta muito de rapadura Então vamos pegar essa rapadura aí Pra levar pra ela Tem a rapadura aí com gengibre Rapadura com gengibre? É Tem uma rapadura sempre separada Ah, você é porque Tem uma que eles fazem Já junto com a gengibre Mas eu vou fazer assim Levar separado Boa ideia Chega lá e eu misturo, né? Obrigado Obrigadinho Você também é do pedal Olha aqui, ó A gente encontra esse povo aí Todo na rua aí, ó É Aqui, ó Ele pedala com a gente Nas Beb É Em todos os pedais Que participam Olha aí, Everaldo Homenagem aí A seu passeio Chega pra cá, professor Como é teu nome? Que eu esqueço Eu lhe vejo Mas é duas mil pessoas Pra decorar o nome de todo mundo Ó Decorar o nome de todo mundo, né? Fica difícil, né? Como é teu nome, hein? Pé de Barro Pé de Barro? Tem escrito das camisas Rapaz Cadê? Tem aí? Tem nessa camisa Aqui não Tem na de Tony Você conhece Tony? Amigo do Tony Amigo do Tony É, eu sou do grupo Amigo do Tony Olha, esse professor aqui Ele sai num grupo Chamado Amigo de Tony E pedala com a gente Todo o primeiro domingo do mês Com as Beb E faz outros passeios também Então são essas pessoas Que a gente vai encontrando aí Pelo mundo todo E existe uma coisa aqui em Salvador Que é fantástico O pessoal tem um amor Especial Pelas camisetas Com certeza E essa daí Que foi feita pelo Itapagipa É do Veral É o Everal do Augusto É uma das que o pessoal mais gostou Ciclovia É, ciclovia Pedindo ciclovia pra cidade Comandante, obrigado Domingo primeiro Nós estamos lá juntos Você tem a barraca aqui de Tempero Tempero E você tem que avisar a gente Que isso aqui é a TV Rua Mostrando o que é que tem Pela cidade de Salvador Na fé Então o tempero aqui Você fica também aos domingos De segunda a domingo Pronto Aí você já leva o tempero No fundo da bicicleta Na cestinha E vende lá Se precisar eles Precisam de alquilho Alimento A gente está no lugar Dando isso pra eles também Obrigado meu amigo Parabéns Parabéns E sucesso Manda um alô pra Gilson Cunha Gilson Cunha Grande biciclete Não, você já está mandando aí E ele ficou devendo a gente Agora esse ano que passou É portão Que não teve Mas a gente vai fazer o portão Sem ele E se ele ver Ele vai ser convidado Com certeza Um abraço Com a fé meu irmão Vai Gilson Cunha